Esse salmo, e a pessoa falava assim, se você está angustiada, se você está com algum problema, se você está achando difícil de resolver, confie em Deus, só Ele pode resolver os nossos problemas. Aí falou alguma coisa assim, aconselhando, e escrito à mão. Essa pessoa não sei quem é, não sei quem foi, não sei de onde veio, eu sei que é de uma igreja evangélica. Eu sei, isso não é coincidência, isso é para que nós creiamos mais na Palavra de Deus. Então, esse salmo também faz parte da minha vida, com o texto que a Luz leu, o salmo que o irmão João leu, que nós decoramos também, e o texto que a Virgina leu, que ela esqueceu de dizer que o primeiro versículo que ela aprendeu, foi o salmo 4, versículo 8. Para mim, paz, também me deitarei e dormirei, porque só que o Senhor me faz habitar em segurança. Todas as noites nós íamos, orávamos, contávamos histórias, histórias, liamos a Bíblia com eles, e no final nós recitarmos esse versículo. Foi o primeiro versículo que ela aprendeu, ela esqueceu de falar isso. Amém. Se tiver mais alguém, pode ficar à vontade. O tempo está passando, o tempo passa, o tempo é boa. Irmã Isabel, eu estou sem óculos, mas eu vou ler um salmo, o salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Temor, não é? Temor, não é? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançam contra mim, para destruir-me, dos meus inimigos e dos meus adversários. E que, e que o quê? É que tropeçarão e cairão. Ainda que... Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Uma coisa que pediu ao Senhor, é o que procuro. Que eu posso ver na casa do Senhor, todo o que estudeu para mim a vida. Para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação, e o seu tempo. Então, esse salmo, ele completa essa unha, então. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, Para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta, Nas minhas fraquezas, Nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, E a buscarei, E a buscarei, Que os meus pés estejam em Tua casa, Para sempre, Para sempre, Para sempre, Seu amor me sustenta, Nas minhas fraquezas, Nas minhas fraquezas. Senhor, Tua graça, Me basta, Me basta, Tua presença, Me sustenta, Senhor, Senhor, Tua graça me basta, Senhor, Tua presença me sustenta. Aleluia, Glória a Deus. Que Jesus esteja no coração de vocês, para que tudo aquilo que vocês pedirem, é o que diz a Mãe, uma coisa eu peço ao Senhor, e vou buscar, busquem, que Ele vai dar aquilo que vocês precisam, amém? Amém. 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 É algo que a irmã tem declarado com a sua vida Diz assim lá no Salmos 16, 2 Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti Desde que eu a conheci, eu tenho visto a irmã Contemplado a irmã demonstrando esse amor para com o Senhor A vida dela demonstrando que ela não tem nenhum outro bem além do Senhor E quando nós temos esse comportamento, quando nós temos essa consciência, esse sentimento O versículo 8 do Salmo 16 também é uma realidade planosa Onde diz, sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele a minha direita não serei abalado À medida que eu a fui conhecendo, eu não participei como vocês de uma vida de convivência com ela mais tempo Mas aí eu comecei a perceber que apesar dessa confiança e dessa vida que ela tem Ela tem muitas lutas, nós também temos muitas lutas E ela não tem sido abalada exatamente por causa do versículo 2 Porque ela não tem outro bem além do Senhor Então é um desafio para que nós sigamos esse exemplo Que não tenhamos nenhum outro bem além do Senhor Que nós não seremos abalados Nós temos o Senhor a nossa direita Ele será nosso guardador, nosso protetor, Ele será nosso guia Então Ele vai nos conduzir às águas tranquilas Amém? Amém Obrigada Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui, tá? Minha mãe é Cleide, a sua esposa está aprovada aqui E nós fazemos parte da Igreja Batista Nova Jerusalém Da qual o pastor Cacim, o pastor E nós somos irmãos de Cristo, né? Com certeza, não conheço a maioria, mas eu tenho todo mundo aqui De alguma forma, já conheço Deus E também já é filho, o mesmo Deus Eu gostaria de deixar o versículo Eu queria deixar um único versículo, mas agora eu vou deixar mais porque é um versículo Porque eu já estou até grifadinha aqui na vida da Mari E são vários versículos que eu acho que tem muito a ver com o momento Então eu gostaria, eu acho que eu vou ficar bem aviado Lamentações, capítulo 3, versículos 19 até o 26 Diz assim Lembra-te da minha visão e do meu pranto, do absílio e do veneno Minha alma continuamente me recorda e se abate dentro de mim Quero trazer à memória o que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renova-se cada manhã, grande a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por ele Para a alma que se busca Bom é aguardar a salvação do Senhor E isso é em silêncio Na minha vida, diz assim Aqui é uma outra versão A minha diz assim Bom é ter esperança Bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação do Senhor E aqui está dizendo Bom é aguardar a salvação do Senhor Por isso é em silêncio Então eu penso que a irmã Itabel O irmão Afir Eles têm feito exatamente isso O Deus diz que quero trazer à memória É aquilo que me dá esperança E Deus é a nossa esperança Deus é a nossa luta esperança E é por isso que nós estamos aqui É porque diz que as vidas Ele pode dizer que se renovam cada manhã E é por isso que nós estamos aqui Alguém aqui no começo Isso acho que foi a Dividir Por mais dificuldade que tenhamos Sermos estados difíceis Não importa Nós temos um bem maior Que é Deus Nós agradecemos a Deus Por isso que Ele é nosso bem maior Ele é a nossa força É o nosso esposo É a nossa esperança E bom é ter esperança Isso eu quero deixar para a irmã Itabel O irmão aqui O que está em Rio E para cada pessoa que está aqui hoje Seja qual for a situação que você está vivendo Seja qual for a circunstância O momento A dificuldade Eu quero dizer para você Que bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação do Senhor Deus é a nossa esperança Sabe? E é nisso que nós precisamos focar É nisso que nós precisamos confiar E eu quero agradecer a Deus O que a Tica está fazendo Mais tempo de vida E quero estar me lembrando Sentada ali De uma coisa que eu disse para você Eu também conheço você há pouco tempo Há menos de Acho que um Dois anos Dois anos Bom dia Eu admiro muito a Tica A Tica A Tica E um dia eu disse para ela Quando eu crescer Eu quero aceitar você Bom, eu não cresci ainda Mas eu ainda quero ser igual Eu admiro muito você Você realmente é uma Cerme de Deus A Bíblia diz Paulo diz Que nós vivemos Nós vivemos A alimentação de Cristo Como ele é E é como não conhecer pessoas Que refletem Cristo A primeira coisa É o que reflete Cristo E eu disse para ela Que é uma presença Eu queria ser igual a ela É que ela que eu estava brincando Ela não vai aparecer mais Mas eu ainda quero parecer Quase meu tamanho Que sou melhor que você Alguém disse que ela é uma guerreira Ela é uma guerreira Ela é uma terra fiel A gente percebeu Ela é uma pessoa que Eu admiro muito A forma como ela Trabalha Para Deus Ela é uma missionária Que tem para a sua obra Eu percebo isso Ela tem um amor Uma paixão Para o que ela faz E isso é Isso é admirável Ela trabalha com pessoas Ela trabalha O ministério dela É O ministério dela é O ministério cristal Ela trabalha com pessoas Que foram rejeitadas Pela sociedade E Deus a chamou Assim como ele tem chamado Muitas outras pessoas E vai continuar chamando Mas Para nós Ela é a pessoa Que a gente conhece E que tem feito esse trabalho Eu admiro muito você Por mim, Isabel E o meu pedido hoje E eu acho que Que muita gente aqui É que Deus continua Te abençoando muito Te dá muita vida Muita saúde Muita vida Para você continuar Sendo essa mulher guerreira Que você é Trabalhando assim Como você trabalha Dando exemplo para a gente E nos ensinando Com a sua vida Porque Deus abençoa muito Você Do tio Aqui A saúde do tio Tá bom? E a família toda Em nome de Jesus Amém 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 Bom, irmãos Eu acredito Que de todos aqui Porque menos tempo E com esses adóis Sou eu Eu queria falar Para o diálogo Aquela passagem da Bíblia Que quando Adão O homem caiu Noébio E Deus chegou Adão E você está E o senhor Estava nu Você comeu Do fute A mulher Que tu me deste Não é? E eu quero fazer A palavra disso aí Senhor A mulher Que tu me deste É o maior beijo Que o senhor Comprou na minha vida Só tenho a dizer nisso E eu Realmente Há quase 40 anos atrás Que teve Que a mulher Que se realiza Que o dia 28 de dezembro Que se nos descuver Que a mulher Chegando até lá 40 anos De convivência juntos E não Nosso percalços Nosso casal tem Nosso compromisso Mas pela graça Que o ministério Que tudo o que fosse plantado Trabalho do amor Trabalho de carinho Trabalho de educação Isso Só quero dizer Um processo De todo mundo aqui Quando eu falasse Para você Eu não sei não Mas eu disse Bem agora Que amo De todo coração Eu quero fazer Eu quero fazer minha A declaração de amor Que Salomão Fez a sua amada Até o cântico dos cantos No capítulo 4 Ele diz o seguinte Como és famosa Amada minha Eis que és famosa Os teus olhos São como pombas Pimentais do teu velho O teu cabelo É como o rebanho de carros Que despe as colinhas de água Os teus dentes São como o rebanho De outras aulas Tosqueadas Que sobe do lavador E das quais Cada uma tem gêmeos E nenhuma delas É desfiliada Os teus lábios São como um fio de escarlata E a tua boca formosa As tuas faces São como as metais De uma mão Que detrás do teu velho Continuando no capítulo 10 Quão doce é o teu amor O meu amado E o rebanho Quanto melhor é o teu amor O teu rinho O amor Os teus dentes Do que? E de todas as outras especiarias Os teus lábios Descriam o mel O rebanho Mel e leite Estambulhar É a tua língua E eu te chego Os teus vestidos É que eu não chego Que Deus te abençoe Eu continuo te abençoando Que o teu rinho Era uma bênção Não só na minha vida Mas como o teu pensino Tudo a feito e o teu boundaries Eu posso repetir O reanye Uma vez Te amo Sempre que amei Sempre que amei Eu tive o população Que era uma vez O população Que era uma vez Eu fui só teu E teu seria Eu sempre não consigo falar, porque eu amo a mãe, é a minha mãe, eu só não digo assim, que ela é o tudo, tudo na minha vida, porque o tudo na nossa vida é Jesus Cristo, é o Senhor, é Deus, mas eu não é o tudo na minha vida, é a minha mãe, amada, que me sustenta, que me ajuda, que me alina, e que me dá amor e carinho na hora que eu mais cresci, ela tem sido a mãe mesmo que Deus me deu, colocou, porque nas minhas horas mais difíceis, Deus me sustentou, me guardou, me protegeu, mas eu sempre falo, a irmã Isabel, a família toda, sempre me acolhendo nos momentos mais gritos e nos momentos mais de alegria que eu pude estar, sentir ela perto de mim, me ajudando e me orientando, e todo mundo já leu tudo na música que eu tinha preparado, porque ela é muito especial, ela é muito de Deus mesmo, assim, na minha vida, e ela vem transmitindo, ela é a presença de Deus a cada dia na minha vida, eu chego todos os dias de manhã e eu glorifico a Deus, por mais uma oportunidade, mais um dia de aprendizado, se você tiver com a irmã Isabel todos os dias, é um dia de aprendizado, irmão Moacir, são uma família que me adotaram e eu adotei como meus pais, como as pessoas mais importantes da minha vida. A irmã Isabel, a irmã Isabel, a irmã Isabel. Obrigada, Deus, pela vida da irmã, pela vida da irmã, que tem nos guardado, nos orientado, nos dado sabedoria, para administrar nossos problemas, né, para que nós possamos estar firmes e fortes cada dia na presença de Jesus. Obrigada. Eu quero agradecer rapidinho de todo mundo, nós já cantamos, já louvamos, já adoramos ao Senhor, e eu não sou diferente da irmã, né, eu sou filha da irmã Isabel, né, em todos os momentos, e eu louvo a Deus por isso, né, eu tenho aprendido com ela, ela me ligou, acho que uns três anos, né, irmã Isabel, três anos, ela nunca desistiu de mim para fazer discurso de capela minha, e eu falava que eu não ia fazer, porque eu não tinha parente preso, e eu fui orar, e passei por várias circunstâncias, né, de Deus me mostrar realmente, né, e eu chegava com tudo na minha vida, eu orava, buscava minha oração, e, oi, mãe Isabel, eu vi, tá, eu vou obedecer, eu vou fazer. Uns momentos muito difíceis que eu passei, ela me ajudou, às vezes eu estou com um surbilhão de coisas, eu quero ligar para ela e para despejar tudo, e ela tem uma palavra para nos dar. Eu creio que para todos é assim, né, nós temos nossas famílias, temos nossas dificuldades, nossas lutas, né, mas o importante é que nós estamos aqui, né, um ajudando o outro, orando, intercedendo, eu mesmo gostaria, né, de ir na casa de cada um dos irmãos, né, para a gente estar ajudando, né, mas eu sei que a nossa oração, onde nós não vamos, nossa oração alcança, né, e não é diferente que a irmã Isabel formou um assim, né, eu creio no poder da oração, que nós estamos orando, intercedendo pela saúde dele, pela saúde de cada irmão, pelo ministério, né, que o próprio ministério já fala que ele é interdenominacional, né, capelania prisional, é para agregar, né, nós estamos aqui para somar um com o outro, né, e a irmã Isabel é mãe de multidões, né, ela é mãe de multidões, né, pessoas imagináveis amam ela, intercede por ela, e eu vou falar para o senhor, trago um abraço, o pastor Assis, que a senhora, a senhora teve com ele lá no Petran, né, ele foi ministrar na igreja, ele foi com a irmã Isabel, o pastor Assis, então, ele foi ministrar, e a gente aí pôde, através do testemunho dele, a gente poder falar ali, né, do que ele passou da vida dele, e eu falei, pois é, eu sou fruto de uma pessoa que um dia, eu esteve lá assistindo o senhor dentro do trabalho no Petran, então, eu louvo a Deus por isso, né, por onde nós passarmos e deixarmos a boa semente de Cristo, né, e a irmã Isabel é assim, para nós, né, eu amo ela em Cristo, ela é minha mãe, irmão Marci, né, a Gabi, né, eu ligo e falo, cadê a mim, cadê nossos netos, né, porque são nossos bebês, nossas crianças, então, eu quero dizer para o irmão que eu amo muito vocês, eu amo muito a irmã Isabel, né, e esse trabalho que a gente tem feito, né, a gente, com as nossas falas, com as nossas debilidades, mas a gente está se esforçando, né, irmã Isabel, né, e eu louvadeço por isso, né, que a gente possa somar, né, quer dizer que eu amo essa irmã Isabel, amo, amo, amo muito, né, esse e ama muito, né, só meu, né, de todos, né, com a família da senhora, né, que não pode ficar aqui. Uma vez, eu amo a igreja, uma pessoa, eu não lembro o que foi, do que foi pra comer, que falou a mamãe, comigo, aí falou assim, que eu vejo, você não tem ciúmes? Aí eu falo, já estou acostumada a dividir minha mãe com todo mundo, eu não lembro o que foi, porque eu falei, eu falei, eu achei a irmã minha, ou a gente não ligou pra mim? É, é, Deus me honra, né, através da minha mãe, porque eu sempre, uma das coisas que eu sempre cobrei, é que eu queria ter irmã, eu tenho um irmão mais velho, eu sempre quis ter irmã, e Deus tem me honrado com muitas irmãs, né, muitas irmãs Deus tem me dado, as pessoas, vem, ah, minha filha também, oba, mais uma irmã, ganhei mais uma irmã. Então, em nenhum momento, né, a gente vai sentir, é, ciúme, sentir nada mais, a gente, é, Deus tem realmente acrescentado a nossa família, né, a família de Cristo, mas também a nossa família, pessoas chegadas, amigas, que Deus tem colocado, tem pra vida, pro nosso meio, e nós somos muito gratos, eu sou muito grata, né, pelas pessoas que Deus tem colocado, é, na nossa vida. E eu gostaria de deixar aqui, Isaías 64, versículo 4, agora, não como dirigente do culto, agora como filha, para deixar esse versículo, que eu sei tem sido uma realidade, que minha mãe não se esquece, né, disso. O versículo diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. E ela tem visto, tem vivido, tem demonstrado isso. Quem se aproxima, pode perceber que ela vive isso. Ela sabe que Deus está cuidando. Muitas vezes, é, nós conversamos com ela, ou, às vezes, as pessoas conversam, às vezes, tem algumas coisas que elas dizem, ai, vim, bora, e tal, falando de uma oração por causa disso, e a gente conversa, e ela sempre fala assim, mas a gente sabe que Deus está no controle. E, às vezes, quando a gente fala isso para uma pessoa, conta um problema para uma pessoa, a gente não quer ouvir isso. Porque a gente sabe também. Mas a gente, naquele momento, fala, mas Deus está no controle, mas eu estou passando por isso. E é uma palavra que não sai, que não cala na boca dela. Quando alguém vem contar um problema, ela fala, olha, Deus está no controle. Mas a gente sabe que não é da boca para fora. É porque ela sabe do que ela está falando. Ela sabe que Deus opera a favor daquele que espera nele. Ela tem vivido isso. E é a mensagem que ela tem passado para aqueles que estão ao seu redor. Então, que Deus continue operando a seu favor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Porque, através da sua vida, nós também somos abençoados. Eu, como filha, como irmã em Cristo, muita coisa do que eu sei, muita coisa eu aprendi, realmente, com ela em casa, com ela na igreja, como professora de ABB. E nós sabemos, todos nós somos falhos. Às vezes eu converso, eu converso muito com meus filhos. e eu falo assim, olha, a mamãe erra tentando acertar. Toda mãe, todo pai erra, não porque quer errar, mas porque faz o melhor, porque tenta acertar. E muitas vezes, agora, já como adulto, nós conversando, meu pai, minha mãe, nós conversando, falamos, puxa, a gente fez assim, fez assado. Eu falo, olha, eu não sinto nenhuma mágoa, não sinto nenhum rancor, não sinto... Porque eu sei que o que vocês fizeram foi tentando acertar. Foi o melhor, foi o conhecimento que tinha, foi... não tem, não existe. Porque o melhor que minha mãe pôde fazer, o melhor que meu pai pôde fazer, eles fizeram por nós. Isso, meu irmão e eu, não temos como nos queixar, como reclamar. Quando crianças, nós muitas vezes não entendemos a atitude dos pais. Mas quando adultos, depois que nós somos mãe e pai, nós vamos entender. E hoje eu posso agradecer, realmente, minha mãe, agradecer meu pai, por todos os esforços, tudo o que fizeram, e que... dizer que vocês realmente são bênçãos na minha vida. E eu quero ser bênçãos na vida de vocês também. Deixa eu falar aí. Deixa eu falar só. Depois eu quero, irmão Daniel, essa palavra. E depois, irmão... Vamos já deixar tudo organizado, né? Preparado. Irmão Daniel... O que que eu mandei o Daniel? Pastor Daniel, desculpa, Daniel. É que ele já se conhecia muito antes dessa época. Depois, pastor Daniel Terminal, o pastor Castildo vai estar com a palavra, vai estar trazendo a sua palavra e fazendo a oração final deste culto. É. A palavra é muito bonita, né? Gostei da palavra da chefe, que ela falou que a gente... Precisa um barco, né? E a gente está com a sua vida. Porque, às vezes, né? A gente vê as maiores ondas, às vezes, as pessoas, quando elas morrem, né? Aí, que você faz isso, faz aquilo, eu ponho placa de tudo, né? E fala que a gente falou que é aquilo. E é tão bom quando eu tenho a oportunidade, Que a oportunidade de falar. A pessoa indica e dizer que ela é uma importante formação física, né? E é uma honra, mas eu vou ter como minha amiga, minha irmã, minha mãe, minha filha. Porque, às vezes, nós trocamos os papéis. E eu fico contente de ouvir a palavra da irmãzinha lá, porque eu acompanhei esse cuidado que ela teve com essa menina, que era uma menina, né? E, basicamente, três filhos. E eu pude participar, também, um pouquinho, dessa trajetória. Mas, dizer pra você que você fez o bebê de casa, né? A Isabel te ajudou bastante. Mas, você foi uma boa filha. Eu admiro, assim, muito você. Eu posso estender, e só vou ter duas. Mas, tudo isso pra dizer que eu sou uma boa mãe, em que você só tem um ralo, né? Vejo o bebê de casa. E eu vejo, quando eu vejo a sua menina aí, desde o tamanho, a outra, né? E, sem como está. Mas, eu sei que estão todos bem, né? Porque a gente vê, se tem um bando, não sei. Mas, a gente sabe a sua luta que foi. E o quanto que a Inabel, tipo, nos desistiu. Estava ali. Eu mesma, né? Que sempre acompanhava. Falava assim, ah, dica dessa menina. Não, essa não vai aguentar, né? Tanta coisa, tanta coisa. Mas, como que Deus é maravilhoso? Então, eu creio mais em Deus, cada vez mais, quando Ele se revela a todos. Né? É, que seria de nós que Deus não se revelasse através de Jesus. Eu só creio nisso, porque eu creio, né? Que Ele se encarinha. E mostrou pra nós, né? Veio aqui, que Deus, que Jesus, que nós estamos aqui. E Ele deixa essa missão pra nós. Eu só creio hoje, também nesse Jesus, quando eu vejo a vida. Que Ele está aí. E que Ele sabe. Porque hoje a gente vê tantas coisas, tantos apostolados, tantos... tantas coisas, tantos versos, tantos profetas, né? Mas a gente não vê a vida, as vezes, né? Então, a gente só, nessa revelação, nas pequenas coisas, que se tornam grandes, Como a vida deve estar bem. Aí a gente crê, nesse Deus, cada vez mais, que Ele pode fazer, e Ele faz, pelas nossas vidas, né? Pelo instrumento que é. Graças a Deus, né? Por essa boa ferramenta, a gente quer nos ter. Então, você e Isabel, muito foi muito importante, é muito importante, e nos ajudou a crescer, a gente agradece. a gente agradece. de certa forma, a gente faz tudo isso, né? É, 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 é muito bom a gente estar junto, né? É, uma alegria muito grande, tá, com vocês, atuamos, com o filho, eu tava, puxando da luz, o HD, da minha memória, né? Pra ver, então, eu cheguei numa data, acho que foi 1985, e eu conheci, nós chegamos aqui. É, pôs lá, aí, é, mas a gente não tem, não tem convivência, não tem convivência, mas a gente não tem convivência, e tal, né? Quando a gente vem pra cá, a gente vem pra gente, e aí a gente foi fazer parte de nossas igrejas, e tal, aí que a gente começou a conviver, e a gente não falou mais, né? Depois eu saí, lá pra popular, né? A gente foi, tava aí, estrela junto, no Jatere, né? Mas até a gente tem, aí, um, outro contato, E em outros dias, né? Vamos dizer assim, um pouco maior, né? É, esse contato. E tem sido, vento, né? A gente fica, tudo correndo, a gente, puxa daqui, puxa ali, pra ver se é muito um tempinho, às vezes, pra as coisas, às vezes, não consegue, né? Ainda ontem, eu tava falando, eu tô, acho que foi outro, é o meu zérico, né? E aí, a gente vai meditar, você ali, né? Eu falei, pro vento, você é o povo deitar, não é pro vento, é o político. Aí, vem mesmo, vem mesmo, e tal. Onde é tão gostoso, né? Essa convivência, né? E tem um texto, que eu gosto bastante, de Salmo, né? Por exemplo, é o Santo Salmo, mas eu vou ver em Provérbios, aqui, porque eu gosto muito de Provérbios, né? Ele é de quando a gente, a gente, a gente é prédia, em Salmo, em Provérbios, e, porque ele, tem muita categoria, pra nossa vida prática, Coisas que a gente não vai encontrar em outros lugares da Bíblia, A gente encontra em Salmo, encontra em Provérbios, que é de arte, né? Tanto que nos dão. Esse Provérbio 16, ele diz assim, ao homem pertence, os planos do coração, mas o Senhor, vem a resposta da vida. Todos os caminhos do homem, lhe parecem fundos, mas o Senhor, avalia os filhos. consagre ao Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos, serão bem sucedidos. O Senhor, faz tudo, com um propósito, até os ímpios, para o dia do café. O Senhor, detesta os orgulhosos, de coração, sem dúvida, serão ruins. Com amor, e fidelidade, se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis, e com o Senhor, ele faz que até os seus inimigos, vivam em paz com o mundo. É melhor ter o povo, com a humildade, do que o povo, com a humildade. Em seu coração, o homem planeja os seus amigos, mas o Senhor determina os seus maços. Ele começa, até no início de nós, ele começa falando a respeito dos nossos planos. Nós estamos vendo muitas coisas, mas quem dá a palavra, quem dá a resposta, é Deus. E a gente tem usado muito essa aplicação lá na igreja, naquelas, alguns empreendedores, e a gente tem oportunidade de falar para eles, dizer que são investimentos, são negócios, ele vai fazer planos, mas eles vão esperar a resposta de Deus, porque é ele que dá a resposta. E se ele me confirma a resposta, eu posso até planejar, fazer planos, planejar, escrever alguma coisa, a respeito desses sonhos, os passos, e aí já eu faço esse determinamento, e aí então, mas eu preciso ter a resposta de Deus, Senhor, é isso mesmo que eu posso fazer, porque às vezes, a gente fala, não, mas isso aqui não é pecado, eu preciso perguntar, né? E é óbvio que o pecado a gente não tem que fazer, né? Mas às vezes, Deus fala para a gente não fazer aquilo que não é pecado, e aí a gente precisa fazer, por isso que a gente precisa consultar a vontade de Deus, porque se fosse só olhar o que é pecado, ele pega uma mente para fazer o pecado, mas isso aqui é pecado, não é? Isso aqui não é, isso aqui eu posso, mas às vezes aquilo que não é, eu não posso fazer, porque Deus tem algo diferente para a gente naquele momento, e por isso que é muito sábia essa palavra, né? Que a gente planeja, mas o Senhor dá a palavra, né? E Ele fala, consagra o Senhor tudo que você sabe, e os seus planos serão. Então, vou consagrar o Senhor. Isso em todas as áreas, porque às vezes a gente quer aplicar essa função de trabalho de Deus, aí você for, exercício que é a minha função, né? Cargo, né? Às vezes, quando eu me dava na nossa carreira, eu não sou tão marido, falar cargo, não falar função, porque cargo dá ideia de hierarquia, e a gente quer tratar as coisas na horizontal, né? Então é função. Então, você tem uma função, né? Não na área, necessariamente, né? Geralmente, falar cargo em diretoria, É uma coisa mais administrativa, tá? Mas, na do exercício do ministério, é uma função. E aí, dentro da função, a gente só tem Deus no fim da gente. Nós outros, todos, no mesmo plano. Mas aí ele fala, consacre ao Senhor o que você faz, e os seus planos serão bem-se sentidos. Então, o sucesso dos nossos planos depende da consagração que a gente fizer daquilo que é o nosso planejamento. no versículo 6, que eu vou pular aqui, ali, 7, na verdade. Esse aqui é muito legal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Isso é muito legal, né? Então, quando o caminho da gente é agradável, o Senhor nem inimigo tem coragem de ficar com a gente. Muito bom, né? E às vezes a gente tem algumas dificuldades aí nessa área, né? A gente tem dificuldades até com os amigos, né?